Série A1 do Campeonato Paulista na reta final. Vários times lutando contra o rebaixamento. E aqui em Piracicaba, o 15 pode decidir o seu próprio futuro. Ser rebaixado ou permanecer na elite do futebol paulista. E nós vemos as ruas saber a opinião dos torcedores. O 15 melhorou muito nas últimas rodadas. O time, se tivesse começado com esse elenco, com essa forma que está jogando, não estaria nessa situação. E dessa vez ele está dependendo só dele. Então eu espero que não seja que nem as outras vezes que ele decepcione a gente. O desempenho eu acho que ele está indo bem. Duas jogadas para cá melhorou 100% mais ou menos. O que você espera para o 15? Ele mantém na elite. Vamos esperar agora o próximo jogo, se Deus quiser, para conseguir essa vitória. Eu espero que saia da degola, ainda mais com esse resultado positivo que eles tiveram. Acho que agora eles saem e permanecem na primeira divisão. E ele merece ficar na elite.